Bem, vamos lá, né? Então, acho que dando meio que continuidade na aula passada, onde eu já faço uma pequena introdução de como começaram a surgir as teorias logo quando o teatro vai para uma área interna, para ser representada em um espaço interno, eu acho que a partir daqui, o ponto que mais vai ser discutido, que vai aparecer muito em pauta, vai ser um pouco a teoria das cores e como a iluminação influencia diretamente na evolução, tanto técnica quanto como ela vai fazer com que mude a visão dentro do teatro, literalmente. Mas não só do teatro, né? Do cinema, de todas as mídias visuais, mas para a gente chegar nesse ponto de discutir essas alterações em si, acho bom a gente dar uma recapitulada. Recapitulada não, né? Dar uma introdução bem básica dentro do que é a teoria das cores e da iluminação. Então, vamos começar esse vídeo de uma tacada só? Bem, meu nome é Marcos, esse é o Alida Ribalta. Antes de eu começar, efetivamente, o vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, porque isso é muito importante. Tem muita gente que está vendo o vídeo e não está seguindo ainda o canal, né? Então, acho que não custa nada. Só clicar aqui e vocês vão ser avisados sempre quando eu receber, quando eu publicar um vídeo novo, que tem sido com bastante frequência ultimamente, hein? Então, vamos começar? De uma forma bem simplificada, as cores, elas influenciam, assim, todas as mídias visuais, muito pela significação que elas carregam em cima de cada uma delas, né? Mas as cores, nada mais, né? Que eu posso dizer para vocês, que são o reflexo emitidos por alguns objetos que recebem iluminação. Que iluminação, inclusive, vai ser um ponto abordado um pouquinho mais para frente aí, provavelmente nas próximas aulas, porque faz parte, né? Mas aí você pode estar se perguntando, como assim? Que as cores são só uma reação de um reflexo de luz? Sim, são. São uma reação. Porque, primeiro, sem luz, você não conseguiria ver nem que cor que é. O objeto podia ser de qualquer cor e você não ia conseguir enxergar. Mas, basicamente, a cor é, em uma forma bem simples, o reflexo dos objetos. E as cores e as suas variações só são captadas pelos nossos olhos devido a esse reflexo, né? A absorção desse reflexo de luz. E que esses reflexos que são emitidos nos nossos olhos captam São, basicamente, as ondas de luz que chegam nos nossos olhos. Eu não vou entrar aqui em como funciona a estrutura dos nossos olhos. Eu acho que isso é uma coisa interessante, mas para cada um que queira buscar essa informação, pode ir atrás, fica à vontade. Mas o que são essas ondas, né? Que nossos olhos filtram, captam e transformam nessas cores? É a própria luz. É a própria iluminação em si. E, claro, os nossos olhos só conseguem captar essa grande variedade de cores que nós temos hoje, que nós temos no mundo, muito porque a maior parte dessas cores são refletidas pela luz do Sol. Que é a fonte de luz mais clara que existe e que a gente diria hoje que é a luz mais natural, né? É a luz natural porque é de um corpo celeste. O Prisma do Sol, né? A cor que o Sol emite, ele contém todas as cores que a gente tem dentro de um Prisma. Desde as mais claras, as mais escuras e diferente do que a gente tem em outros tipos de coloração que eu vou falar mais pra frente. E, obviamente, o Sol, ele é a soma de todas as cores do Prisma, que dá essa luz meio esbranquiçada, mesmo que a gente olhando ela, parece ser mais amarelada, mas o tom é um branco. Aí, pra entender como as cores funcionam, eu não sei se o vídeo tá muito escuro agora, mas... Claudina dá um truque aí se tiver. Em uma produção, eu digo em uma produção de cinema, de mídia visual, a tonalidade, a cor, elas são muito conectadas diretamente com o objeto que você tá tentando ou com a história que você tá querendo contar. Como, por exemplo, pra ficar um pouco mais simples, quando eu tenho um filme, alguma produção que seja muito colorida, com cores mais claras, ou até mesmo com cores mais chamativas, normalmente você já vai associar os aspectos daquela produção como sendo uma produção um pouco mais alegre, ou mais sóbria, mais calma, ou estar em um momento daquela produção onde essas representações são significadas. Tanto também porque tem o tom de pureza, né? Tudo que é mais claro é relacionado com o puro. Logo também, quanto mais cores, a gente pode estar relacionando com algo mais infantil, ou mais fantasioso. Sempre assim, de uma forma um pouco mais positiva, conforme as tonalidades mais claras são representadas nessas produções. E o que remete diretamente na percepção dessa... de como essas cores vão ser entendidas e o que ela vai passar de sensação ou de percepção pra quem tá assistindo é a própria saturação. Que a saturação é definida muito pela pureza das cores. Então eu tenho a cor própria objetiva, né? É vermelho, azul, as cores que nós conhecemos hoje. E conforme ela for mais ou menos saturada, ou ela vai estar mais clara ou mais escura. Isso significa que quando a cor está com mais ou menos saturação, ela deixa de ser pura e passa a se misturar com outras cores. Aqui a gente pode falar em saturação, tanto em iluminação, quanto em cor, objeto, luz, tá? Que são coisas diferentes. Mas, assim, esse entendimento do que a gente tem como cor, a sua representação, como que a gente entende como elas funcionam dentro de um universo tanto da literatura quanto da representação de mídias, é de um conhecimento que a gente chegou a falar no episódio passado sobre o filme Suspiria, que, claro, todas essas representações partem muito do quê? De uma semiótica. Olha só, a semiótica, ela é presente com a gente de novo. E ela vai voltar, pode ter certeza. Que ela vai depender muito do nosso entendimento. As cores, elas têm significados no mundo ocidental em que vivemos, ela tem um significado. A cor branca, a cor preta, a cor azul, a cor vermelha. Mas essas mesmas cores em uma outra cultura, até mesmo nos países asiáticos, orientais, as mesmas cores têm outros significados. Então, nem sempre a intenção que você tem com a sua produção através do seu entendimento de cores e querer trabalhar ela dentro de um projeto vai fazer com que, no mundo inteiro, essa matéria seja inteira, essa matéria, né? Esse entendimento seja o mesmo. E pra gente, o que está relacionado com o luto é a própria cor preta. E lá, na Índia, a cor branca é representada pelo luto. O luto é representado pela cor branca, né? Quando uma pessoa está de luto, ela veste branco, ela não veste preto. Então, tudo isso está sempre muito relacionado com as raízes culturais de cada região, cada civilização, né? E aí, pra finalizar e a gente fechar esse assunto de cores e conseguir passar pra outras temáticas dentro dessa relação, é entender que existem dois tipos de cores. No mundo, existem dois tipos de cores pra gente conseguir entender melhor. E deles, vocês vão conseguir entender basicamente como que funciona, né? O universo das cores e como as coisas são coloridas, tanto em relação à iluminação quanto ao próprio objeto. As duas cores são uma RGB, ela é uma cor vinculada à iluminação e ela é uma cor aditiva. Aditiva por quê? Quanto mais cores você for somando, mais claro vai ficando. Por isso que a luz do sol, ela é branca. O reflexo da luz do sol é branca, porque eu tenho a adição de várias cores diferentes. E aí, quando essas cores são refletidas em um objeto, por exemplo, vermelho, a adição de cor vermelha do sol vai agir em cima desse objeto e vai fazer com que ele reflita aquele tom de vermelho que a gente está refletindo. Mas o objeto, ele não é uma cor aditiva, ele é uma cor subtrativa, que é o quê? É o que a gente conhece como o Ciamic, que são as cores dos objetos, ou até a própria tinta que você tem em casa. Todas elas partem de algumas cores que, se misturando, elas se subtraem. Então, por isso que quando você mistura muitas tintas em uma cor só, a tendência é ser uma massa única de uma cor escura, porque uma vai anulando a outra e subtraindo. Ela não adiciona, como a luz do sol faz. E aí você encontra, por exemplo, para comprar no mercado, a paleta de cores RGB, que é Red, Green and Blue. E dessas cores, você consegue, misturando elas, você tem algumas cores e a mistura delas, entre as cores misturadas, você vai aumentando a sua paleta. Já a cor pigmento, que é a Ciamic, é a cor pigmental, são os pigmentos. Então, a gente consegue trabalhar isso daí dentro, por exemplo, das impressões digitais. É impressão mesmo, impressora. Sabe impressora? E a cor Ciamic, eu acho que para quem trabalha com mídia digital, provavelmente vai conhecer muito bem isso daí, que são as cores Cian, Magenta, Yellow e Black. Que aí é Cian, Magenta, Amarelo e Black. O Cian é um tipo de um azul, um pigmento um pouco mais claro e forte, o Magenta é um rosa muito acima do choque, né? Ele é um rosa puxado mais para o vermelho, o amarelo e o preto. E na impressão física, com a mistura dessas cores e das suas cores relacionadas, a gente consegue ter a gama de todas as cores que temos hoje, né? A RGB também está relacionada, também não, né? Por mais que ela tenha a produção de cor impressa, ela é, por exemplo, a cor que é usada nos LEDs. Os LEDs são fragmentos de RGB. Então, tudo que você for ver, por exemplo, chegar bem pertinho da televisão, você vai ver o RGB, que é o Green, Red & Blue. E dependendo da intensidade de uma das três parcelas, e dependendo da intensidade de uma das três parcelas, a gente consegue formar um quadro completo, né? De luz, porque a televisão nada mais é do que um reflexo, né? Aliás, ela tenta refletir as cores que formam o objeto todo, que é a cena que está passando. Então, acho que a partir das cores aqui, a gente já consegue ter alguns entendimentos de como funciona, pra que funciona, e os significados, eu acho que fica legal ao ficar o seu cargo de procurar na internet. Espera só passar o helicóptero. Eu vou deixar o seu cargo de procurar na internet os significados das cores, e vai um pouco mais a fundo, procura o significado das cores em outros países, porque nada melhor do que a gente sair da nossa bolha e entender que as coisas funcionam de uma forma diferente em outros lugares, mesmo que isso pareça ser tão óbvio pra gente aqui, na nossa realidade. E esse aqui vai ser um vídeo gancho pra outros vídeos e entender como a evolução do teatro, do cinema e das produções foram sendo alteradas a partir desse conceito. Tá bom? E eu vou tentar trazer no próximo vídeo falar mais sobre iluminação, que aí já foge um pouco desse sentido de cores, por mais que as duas estejam relacionadas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu acho que eu fui até um pouco contido, tô um pouco cansado hoje, mas eu acredito que eu tenho conseguido passar o contexto geral de cores pra vocês. Então, eu deixo aqui aberto, por favor, entram no meu Instagram, sigam lá, eu tô sempre postando alguma coisa. o ânibus principalmente relacionado ao que eu tô produzindo pros próximos vídeos, dicas de materiais de leitura, suporte. E também, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam ele, comentem aqui embaixo, deixem suas impressões, suas dúvidas, ou se vocês quiserem complementar alguma coisa, vamos abrir discussão. lá no Instagram também, se vocês quiserem deixar a mensagem. Eu converso, eu amo a gente conseguir trocar ideias sobre o assunto. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e até a próxima.